Eita Deus, esse Deus é poderoso. Quando Ele fala, até o inferno se cala. O tempo está passando ligeiro, mas nós estamos felizes nesta manhã maravilhosa, cumprimentando você e sua família, desejando que a mão poderosa de Deus esteja estendida sobre a sua vida, sobre a sua família, a sua saúde. Que Deus prospere os seus caminhos, o caminho da sua família. Maria, Deus lhe abençoe e muito obrigado por nos acolher. Bom dia, minha pretinha! Bom dia, bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor. Bom dia, povo de Deus, bom dia, família Pão da Vida. Louvamos e agradecemos o nome do Senhor. Pode falar só mais, pode notar, bom, tá? Que somos gratos ao Senhor e que a misericórdia do Senhor alcance aqueles que estão necessitados. Que Deus vá lá, no Rio Grande do Sul, e que a sua misericórdia seja com aquele povo. Chega ali, papai. E clamamos e intercedemos a esse Deus maravilhoso, porque só Ele, só Ele pode fazer. É Ele que para o vento, é Ele que para a tempestade, porque Ele permanece no controle da minha vida e na vida de todos. Que Deus abençoe a todos, que Deus venha fazer dessa quarta-feira vitoriosa e com vitória na presença de Deus, tão somente pela mão potentosa que é o nosso Deus, com a quarta profética. Então, profetize, profetize que esse Deus é o controle e vai permanecer no controle das nossas vidas, em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia. Nós queremos falar hoje sobre coisas que estão acontecendo e estão perturbando muitas pessoas, as famílias especialmente. Quero pedir a você para se inscrever aqui, dar o seu like, compartilhar. Quero pedir que você arranje mais inscritos para o canal. Peça às pessoas, deixa eu escrever você aqui. Você está sendo um missionário, uma missionária trazendo as pessoas para ouvir e aprender da Palavra de Deus. Muito bem, amados, queridos, nós queremos falar hoje sobre depressão, ansiedade e mal do pânico. Mal dos tempos. Hoje os consultórios dos psicólogos, psiquiatras estão lotados. Lotados de pessoas que estão enfrentando esses problemas. Como nós aconselhamos pessoas no Brasil e no mundo, muitas mães nos procuram, amor, para pedir, procura a pastora Jó Sané, procura a mim, para pedir conselho. O meu filho está assim, eu não sei o que é que eu faço. A minha filha é medo de tudo, não quer sair de casa. A minha filha está deprimida, está triste, só quer ficar dentro do quarto. E um dos principais fatores que contribuíram para que isso aconteça foi a pandemia. Onde nós fomos praticamente obrigados a ficar dentro de casa. Fomos obrigados a nos isolar das pessoas que amamos. E aquele abraço aconchegante do pai, da mãe, do avô, da avó, por um período deixou de existir. Isso trouxe consequências psicológicas terríveis. O ser humano, ele foi feito com a sensibilidade de Deus, foi feito pelas mãos de Deus. E o ser humano é um ser sociável. Deus criou ele para viver em sociedade. E quando você é obrigado a se isolar de pessoas que você ama, você passa a sofrer bastante. Aleluia. Essa foi uma das consequências. Ficamos ansiosos quando nos afastamos de Deus. O nosso olhar sai do foco de Deus e foca nos problemas. Então, tudo aquilo que você vê como problema é uma coisa que vai te assustando, que vai te aprisionando numa prisão que você mesmo está construindo. Os medos. Olha o que tem de gente com pânico. Pessoas que têm carro não dirige, que têm moto não pilota, que não querem sair na rua. Pessoas que não querem mais nem fazer compras, que era uma coisa que elas amavam muito no passado. As preocupações do mundo, a correria do dia a dia, os imprevistos, são coisas do cotidiano de cada um de nós. E tiram a nossa paz. Apesar de tudo isso, devemos acreditar no poder de Deus e na proteção de Deus para nós. E nós temos aqui alguns versículos que vão ajudar pessoas que estão enfrentando esse problema. Seja na família ou seja na sua vida pessoal. Vamos começar com 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cuidado de vocês, tem cuidado de mim. Está vendo, amor? Lance. Entragar. É. Lance sobre Jesus Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele já tem cuidado de nós. Vai cuidar também disso. Olha aqui Mateus capítulo 6, versículos de 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagões é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que palavra poderosa. E é verdade. Que palavra poderosa. E essas palavras aqui foram ditas por Jesus Cristo. Nós estamos vivendo na época pensando, não é nem o amanhã, é o depois, né? Nós vamos fazer uma leitura aqui a partir do versículo 6, né? De Filipenses. Filipenses 4, versículos 6, 7 e 8, para você ter uma melhor compreensão. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Gratidão, Deus. Apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que palavra abençoada. É forte, né? A palavra de Deus é muito linda, irmãos. Meu Deus, a gente fica... É o nosso alimento dia a dia, né, pastor? É, olha aqui, o salmista no Salmo 56, no versículo 3, o que ele diz. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confiarei no Deus Todo-Poderoso. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti, Jesus. Né? E assim, nós nos preocupamos com tudo. E as nossas preocupações não vão resolver os nossos problemas. E quem disse isso foi Jesus em Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não conseguimos. E Jesus nos chama para lançarmos sobre ele o fardo da preocupação. Você imagine que eu tenho certeza que estou falando para a mãe que está com depressão, tem filhos com depressão, com pânico, com medo, com ansiedade. E ela está assim, sem saber, Deus, foge ao meu controle. Isso aí eu não consigo resolver, porque eu também não consigo resolver nem o meu problema. Olha o que Jesus Cristo fala em Mateus 11, 28. Sua passagem se ama, né, pastor? Mais uma palavra. Foi essa palavra que me levou para os pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aleluia. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O fardo de Deus é leve. Ele está dizendo assim, se você me colocar como aquele que vai tomar conta de sua vida, você vai ter um fardo leve. Por quê? Porque Deus vai ajudar você a carregar. É diferente do mundo, que você fica preocupado com tudo que acontece, a gente sempre pensa no pior, sempre pensa no pior. Mas presta atenção, o salmista no Salmo 94, no versículo 19, foi que ele fez, para combater a ansiedade. Aleluia. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O teu consolo, essas palavras que vocês estão ouvindo aqui, é consolo de Deus. É refrigério. Consolo, refrigério de Deus para a sua vida. Aleluia. Então, receba, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, receba como Deus, falando a boca de Deus, falando a você, para você sentir que Ele é o Deus, o Pai maravilhoso, que cuida de você. Veja o salmista no Salmo 121, nos versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui, Davi estava dizendo assim, eu levanto meus olhos para os montes. Ele estava nas cavernas de Adulão, sofrendo com isolamento. Ele não podia ir na casa do Pai. Ele não podia ir para o campo de Boaz, onde ele pastoreava as ovelhas, que era o que ele mais queria. Ele estava dentro de uma caverna escondida do exército de Saúl. O exército do rei para quem ele cantava. Do rei que ele derrotou o gigante Golias para defender o seu reinado. Agora procurava ele para matar. O próprio rei queria matar. Mas dentro da casa de Saúl, Deus levantou Jonathan, filho de Saúl, que protegia Davi. Deus sempre vai ter alguém para te proteger. No meio da tempestade, no meio da tormenta, Deus sempre vai levantar alguém que vai estender a mão e dizer, venha comigo. Glória a Deus. Eu te seguro. Muitas pessoas se preocupam muito com alimento. E é uma grande preocupação das mães. Como alimentar os filhos. Veja o que Jesus falou em Mateus 6, de 26 a 28. Observe as árvores do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Verdade. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tencem. Amor, você vê aqui Deus falando da alimentação e da vestimenta. Aleluia. Quantas pessoas não dizem assim, não tenho nem um vestido novo para vestir. Ah, eu não vou na festa de fulano que eu não tenho um vestido novo. E fica triste e se deprime. Fica ansioso. Ansiosa. Verdade. Mas ele está dizendo, Deus, olha que coisa linda. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. E você não tem mais valor do que não, do que as árvores, do que os lírios. Aleluia. Você, a palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação de Deus. Nós temos muito valor para o Senhor nosso Deus. Mas veja o Salmo 34, 4, que foi o que o salmista escreveu. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Pronto. Quando você busca Deus, Deus te responde. Esses dias eu estava aconselhando um homem muito culto, muito instruído. Ele me procurou na igreja. Professor de nível universitário. E eu disse a ele, olha, pastor, estou tão ansioso, triste. Estou com medo de entrar numa profunda depressão e não sei o que fazer. E eu disse, sabe o que está faltando? Jesus. Jesus. Você tem o emprego, tem o dinheiro, tem carro, tem casa. Você tem tudo, mas não tem nada. Aí eu bati no peito dele e falei, aqui dentro tem um espaço vazio. E é como um oco. É como um buraco grande dentro de nós, que somente o Espírito Santo tem a capacidade para preencher. E eu disse a ele, comece a se alimentar de Deus, Bíblia, pregações, louvores. Não durma antes de ler e meditar na palavra, de orar e agradecer a Deus. E ele começou a fazer isso. Três dias depois, ele voltou lá. E eu disse, e aí? Ele disse, estou bem melhor. Digo, pronto, você está se alimentando. Precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma. E o alimento melhor que existe é a palavra. Salmo 23, 4. Veja o que Davi disse. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morta, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Mesmo que eu ande no perigo da morte, eu não temerei mal, porque tu, Senhor, estás comigo. Aleluia. Quando nós estamos com Deus e Deus conosco, a gente vai enfrentar tudo. Veja o que Deus falou para mim, para você e para a pastora Jó Saneda em Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Deus, eu o fortaleçarei e ajudarei e o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Uma das coisas que nós temos que ter cuidado é não alimentar a ansiedade, a depressão e o mal do pânico nas pessoas. Não alimente. Chegue sempre com palavra de otimismo, palavra de fé. Não, você não vai ficar assim, não, você vai sair disso. Veja Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa, o alim. Pronto, você chega com palavras bondosas, palavras de incentivo para aquela pessoa sair da situação que está. Olha Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. A pessoa já está ali com os ossos ressecados de tanta dor, de tanta tristeza, de tanto problema. Se você chegar, é, tem muita gente passando por isso, olha fulana, cicrano, está assim, se tratando disso. Você acaba de matar a pessoa. Ela já está numa situação que ela acha que não sai mais daquele buraco. Você tem que chegar e estender a mão com palavras fortes, dizendo que Deus é Deus, que liberta daquela depressão, daquela ansiedade, do mal do pânico. Você está aí, mas Deus está te tirando do fundo desse poço. Aleluia. Para a pessoa sair. O mal do pânico, veja aqui o que foi escrito em Hebreus 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Nada. Se Deus é teu ajudador, está com medo de quê? Glórias a Deus. De quê? 2 Coríntios 4, 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia. Palavra abençoada, irmãos. É forte, viu, pastor? Que coisa linda. Amorá. Amorá que o tempo está avançando. O vado seja o nome do Senhor. E nessa oração nós vamos dizer para Deus. Dá força, Senhor, os canções. Que nós sabemos que não temos como sair dessa situação sem a presença dEle. Igreja de Jesus. Ore comigo e com a pastora Jossanete. Paizinho querido, Deus amado. Nós queremos, Pai, nesta oração, repreender em nome de Jesus o espírito da tristeza, da depressão, da ansiedade, do medo, repreender, Deus, a ação do maligno na vida dos teus filhos e filhas. Senhor, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. É em teu nome, Senhor. Teu Filho disse em meu nome e expulsarão os demônios. Nós estamos expulsando, mandando, mandando, matem, retirada. Mas é assim, meu Pai. Dizendo, sai em nome de Jesus. Em teu nome, meu Pai. Que o teu povo, Senhor, sinta a tua presença. Senhor. Que o teu povo se encoraje. Deus, a tua palavra santa diz que o Senhor não nos dê um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Aleluia. Nos torna mais ousados no teu sangue, Jesus, no teu poder, Jesus. Senhor, estende a tua mão santa agora dos altos céus. Aleluia. E derrama sobre nós aqui na terra o poder de repreender, Senhor. Aleluia. O poder de superar dificuldades, obstáculos, depressão, ansiedade, mal do pânico, doença, seja onde for. Repreendo agora no nome de Jesus. A autoridade da tua palavra me diz que nós podemos repreender no teu nome. E é no teu nome que nós repreendemos. Senhor. Repreendemos em teu nome, Jesus, para a glória do teu santo nome. Pai, abençoa as famílias que estão conosco. Abençoa, Jesus. Faz assim. Abençoa os que nos ajudam, Pai. As nossas ovelhinhas que são dizimistas, ofertantes. Que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Eu peço em nome de Jesus. É em teu nome, Senhor. Que o Senhor repreenda todo o mal contra elas. Senhor, Deus. Que o Senhor derrame do teu santo espírito as ricas bênçãos dos céus. Que o Senhor abençoe os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa, Deus, os pastores da Pão da Vida, os obreiros. Senhor, Pai. As nossas moderadoras, moderadores, abençoa, Pai querido, os que fazem conosco. Faz assim, Deus. Este ministério, o ministério Pão da Vida. Abençoa, Paisinho, em nome de Jesus. É em teu nome, Senhor. Estende a tua mão e abençoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória. Em nome de Jesus. Eta glória. Nosso coração apaixonado por Jesus e por vocês. É verdade. Beijo no coração. Deus abençoe. Inscreva-se aqui no canal. Dê o seu like. Muito obrigado por fazer parte desse ministério. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê grandiosas bênçãos direto dos céus para o seu coração, para a sua família. Muito obrigado. Fiquem na paz. E aí E aí E aí E aí E aí